Olá, olá, olha eu de volta meus amores, parabéns para nós que estamos mais uma vez aqui para aprendermos, não é verdade? Muito obrigada pela tua participação, olha vocês estão mesmo de excelência, olha estou gostando da participação de vocês, cada aluno está me mandando umas fotos tão bonita, lembra lá daquela do catavento ainda da semana passada, esses materiais aí que vocês têm as oficinas, vocês vão realizando, gente que pena que a gente não está ainda no presencial para ver todos esses trabalhos, mas meus amores eu quero então aqui relembrar com você o plano cartesiano cartesiano, muito bem, a professora está hoje mais uma vez falando sobre o plano cartesiano para você, tá? Então nós vamos trabalhar aí as atividades, que bom porque vai facilitar, vocês vão rever a situação do primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante, as coordenadas, os números aí, os pares dos pontos, tá? E mais uma vez eu quero te lembrar que está chegando a nossa lista de exercício, se preparem porque eu quero aí os meus alunos tirando tudo, dez, tudo ok, lembrando que nota é consequência de aprendizagem, aí professor eu quero tirar uma nota máxima, mas você tem que estudar, muito bem, você está no caminho certo, continue assim que você vai conseguir, mas primeiro se preocupe em aprender, nota é consequência do teu aprendizado, e vamos lá aproveitar esse momento, então enquanto está todo mundo aí feliz, vamos para a nossa aula de hoje, tchau, 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 vamos lá! Sejam todos bem-vindos para a nossa aula de hoje, aqui no nosso bate canal, vamos lá meus amores, tudo bem aí com vocês? Então vamos que vamos para a nossa aula, página 32, é a atividade da aula passada, a questão 5, escreva todos os números inteiros compreendidos entre, ou seja, compreendido que está entre um número e outro, por exemplo, nos números naturais, se eu dissesse assim, quais são os números que estão compreendidos entre 1 e 5? Seria 2, 3 e 4, né, que está entre 1 e 5, tá? Então era assim que vocês iriam desenvolver essa questão, vamos verificar que foi que você acertou, se você errou, você apague, tá? E faça novamente, corrija aí, tudo bem? Então vamos lá, menos 1, 0 e 1, uma dica para você, quando você tiver dúvidas sobre a situação de números positivos e negativos, faça aí uma reta numérica, tá? A reta numérica ajuda muito, não precisa, lógico, colocar vários números, né, mas principalmente aqueles que você está trabalhando no problema, tá? Coloque, faça sempre uma reta numérica até você ficar bem familiarizado com o conteúdo, ok? Então vamos lá prosseguir. Na letra B, quais são os números que são compreendidos entre 0 e 5? Olha aí, lembra um pouquinho agora há pouco do exemplo que eu falei? Então nós temos aí, ó, 1, 2, 3 e 4, é que está entre 0 e 5, deu pra compreender? Se você errou, apaga e faça agora aí o correto, tá? Você precisa ter muita atenção nessa hora da correção, porque quando você for estudar para a sua lista de exercícios, para a sua avaliação, você tem que estudar pelas questões corretas, tá? Então preguicite, né, não faz parte da vida do estudante, não faz parte da vida do estudante, porque senão ele não consegue desenvolver bem os seus estudos. Vamos lá? Então na letra C agora, menos 14, só temos um número, né? Menos 13, menos 14, menos 15. E na letra D? Esse aí vai ser um pouquinho mais extenso, né? Por quê? Olha, menos 8, aí vem menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Porque ele começa aí, ele termina em 8, então é até 7. Tudo bem? Temos vibrações aí, né? Uau, 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 uau. Então vamos lá. Quantos números inteiros há entre menos 10 e 10, né? Então nós temos aí, do menos 10 a 19 números, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, aí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá? Tudo bem? Tá bom aí o tempo pra acompanhar? Tá, né? Então vamos lá. Prosseguindo. Deixa eu só afastar aqui um pouquinho. Bem aqui. Página 34, né? Questão 2. Escreva o número inteiro correspondente às expressões. Só um minutinho, deixa eu só conferir. Isso aí. Então nós temos aí na página 34, né? Escreva o número inteiro correspondente às expressões. Então vamos lá. Menos 17, B. Nós temos agora na letra B, mais 26, menos 50, menos 4. Olha aí. Primeiro a gente lembra das expressões numéricas, das regrinhas que a gente tem que prosseguir? Então, eu tenho aí, entre parênteses, né? Menos vezes mais vai dar menos e depois menos vezes menos, mais. Lembra que esse 9 não está com sinal positivo aí, com o sinalzinho de mais. Mas isso não significa que ele é um número negativo, só porque ele não tem um sinal. Nós já estudamos sobre isso. Ele não precisa estar acompanhado do sinal de mais para ser um número positivo, tá bom? Então vamos lá para a letra F. Menos vezes menos, aí sinais mais. Nós vamos estudar um pouquinho mais a situação de sinais, tá bom? Mais lá pra frente. Então dá menos 36, tá? E aí a corujinha só de olho em vocês, tá? Então vamos lá. Página 36. Comparação de números inteiros. Comparação de números inteiros. Deixa eu caminhar um pouquinho por aqui. Onde ele diz, preencha as lacunas utilizando os sinais. Menor, maior ou igual. Viu só? Menor, maior ou igual, tá? Então nós temos aí, mais 5, mais 10. Que sinal você vai colocar? Lembrando que quando vocês forem trabalhar comparações, nós sempre trabalhamos da esquerda para a direita, tá? Nós comparamos o número da esquerda com o número da direita. Por exemplo, o 5 está à esquerda. Então 5 é maior ou é menor que 10? É menor. Muito bem. Menor que 10. E a letra B? 28 é maior que 14. E menos 36? É o que será? É menor. Todo número negativo vai ser menor que o número positivo. Já fiquem logo atentos a isso, ó. Tá? Olha aí. Menos 27 é menor que menos 9. Mas por que, professora? 27 é maior que 9. Positivo. Positivo ele é maior, mas negativo não. Quanto mais perto do zero o número negativo, maior é o número. Quanto mais distante do zero, menor é o valor desse número. Tá bom? Então por isso que menos 27 é menor que menos 9. Então vamos lá. Zero, tá? O zero é maior que menos 71. 48 é maior que zero. E aí por fim nós temos uma igualdade. É. Mais 8 é igual a 8. Ok? Vamos lá. Então deu pra conferir aí direitinho. Próximo passo. O que nos espera aí? Que tela bonita, né? Hum. Página 36. Aonde ele diz aí. Na reta a seguir, foram inclinados os pontos, indicados, perdão, os pontos Z, K e P. De acordo com esses pontos, assinale as afirmações verdadeiras. K é maior que P e P é maior que Z. Será que isso é verdade? Não é verdade. A nossa alternativa que nós temos é a letra C e a letra E. Tá? C e E. Então vamos lá. Prosseguindo. Deixa eu vir pra cá. Passear um pouquinho aqui pela tela. Ei, que legal. Muito bem. Cheguei. Então, utilizando o símbolo menor, escreva a sequência em ordem crescente em cada item. Crescente, ou seja, do menor para o maior. Tá? Então vamos lá. Colocar essa ordem aí, ó. Menos 8 é menor que menos 3. Menor que 0. Menor que 9. Tá? Letra B. Menos 50 é menor que menos 16. Menor que mais 12. Menor que 29. C. Menos 57 é menor que 1. Menor que 3. E menor que 100. E a letra D. Menos 38. Menor que menos 10. Menor que menos 7. E menor que mais 8. Tá? Então vamos lá. Em página 36, ainda a questão 4. De acordo com o conjunto dos números inteiros, complete as lacunas. Tá? Então nós temos aí o maior número inteiro negativo é o número... Qual é o número? Menos 1. É o maior número inteiro negativo, porque ele está mais perto da origem, mais perto do 0. O menor número inteiro positivo é o número... Que número é esse? Um... Um... Positivo. Lembra que o 0 não é positivo nem negativo. O número é neutro, pois não é positivo nem negativo. Acabei de falar nele. Quem é? Quem? Isso mesmo! O 0. Existem infinitos números inteiros. Portanto, não podemos dizer qual é o menor. Existem infinitos números inteiros. Então não dá pra dizer qual é o menor. Números também... Nós temos aí número inteiro negativo nem o... Maior número inteiro positivo. Tudo bem? Então, corrija aí a sua atividade, tá? Se você errou, apague e faça o certo agora, tá? Questão 5. A questão 5 tem aí os termômetros a seguir. Contém duas escalas, né? Uma em grau Celsius, que é o zerinho do grau e o C usada no Brasil. E a outra em graus Fahrenheit, né? Que é zero, o grauzinho lá em cima e o F. Usado em alguns outros países, como nos Estados Unidos. Letra A. Que temperaturas estão indicadas? Que temperaturas estão indicadas nos termômetros aproximadamente em cada uma das escalas? Bem, o termômetro está no livro de vocês. A professora colocou aqui só pra gente poder acompanhar, né? Então, nós temos aí. No azul, menos 13 graus Celsius. Que quer dizer, menos 8 graus, né? Fahrenheit. Então, no vermelho, 38 graus Celsius e 100 graus Fahrenheit. Beleza? Então, vamos lá para a letra B. No azul, menos 6 graus Celsius. No vermelho, 45 graus Celsius. Descer 2 graus Celsius. No azul, menos 15. No vermelho, 36. Tá? Aí, elabora um problema para seu colega, hein? No momento, nós vamos ter que aguardar, tá? Outras questões virão, se Deus quiser. E nós vamos estar no presencial e vamos poder trabalhar, sim. Mas você pode estar conversando com o seu responsável, com a sua família, tá? Fazendo perguntas ou pesquisando sobre isso, ó. Colega aí, resolver envolvendo as temperaturas em graus Celsius apresentados. Então, vamos lá. Página 37. Plano cartesiano. Olha o plano cartesiano de volta aí, gente. É. Vocês viram lá nossas primeiras semanas, né? O plano cartesiano. Você está vendo agora de novo. Aí, você tem aí o primeiro quadrante, segundo quadrante, né? Terceiro quadrante e quarto quadrante. Confere. Aí, ele diz, até o momento, você localizou pontos de uma reta usando números inteiros. E viu que cada ponto da reta está associado a um único valor numérico. Agora, vamos representar pontos no plano cartesiano utilizando números inteiros. Observe os eixos, retas numéricas perpendiculares, perpendiculares entre si, que formam o sistema de coordenadas cartesianas, também conhecido como plano cartesiano. Essas retas dividem o plano em quatro regiões, que são denominadas quadrantes, tá? Então, o eixo das abcissas é o eixo x e o eixo das ordenadas é o eixo y. Ele se encontra na origem, aí no O, tá? Então, lá na primeira semana, nós vimos aí o plano cartesiano somente com os números positivos, que era só essa parte aí do primeiro quadrante e o quarto quadrante, né? Nós só estudamos os números positivos. Agora, como nós estamos vendo os números inteiros, você está vendo aí o plano cartesiano completo, tá? Ou seja, os números positivos com os números negativos. No primeiro quadrante, você tem os números positivos. No segundo quadrante, aí no eixo x e no quarto quadrante, no eixo y, né? Descendo, você tem os números negativos. Ou seja, acima do nível do mar, números positivos. Abaixo do nível do mar, números negativos. Se nós fôssemos inverter também o eixo x ou y, vai dar no mesmo sentido. Então, meus amores, vamos lá, prosseguir? A representação de um ponto no plano cartesiano utiliza duas coordenadas referenciais. A primeira coordenada é x, tá? Denominada abcissa do ponto. E a segunda coordenada é y, denominada ordenada do ponto. Esse par de coordenadas recebe o nome de par ordenado, tá? É muito importante essa questão da leitura. Por isso, como eu disse nos nossos primeiros dias de aula, é importante que você leia o conteúdo da aula seguinte. Mas, professora, a senhora nem explicou. Eu não estou pedindo pra você realizar a atividade. Eu estou pedindo pra você ler. Ler e procurar interpretar o que você está lendo. Isso facilita muito. Como, por exemplo, diga qual é o par ordenado, sabe? Nem o que é, professora, sei lá. Então, se você tivesse lido com atenção marcada e direitinho, você iria saber. É só a dica, tá, meus amores? Então, pra você saber que matemática trabalha-se também leitura. Não tem como deixar de trabalhar leitura e interpretação, tá? Então, vamos lá. Nós temos aí o y, né? É denominado ordenado do ponto. Esse par de coordenadas recebe o nome de par ordenado, porque as coordenadas são escritas de acordo com uma ordem estabelecida. Primeiro a abscissa, depois a ordenada. O ponto zero é chamado de origem do sistema. De coordenadas, cartesianos e suas coordenadas são zero, zero. Então, observe a representação do ponto A. Nós temos aí a representação do ponto A. Vamos lá. O ponto A, olha aí, só descendo aqui, ó. O x, lembrando que o nosso par sempre vai começar pelo x e depois o y. Então, se eu tenho aí no eixo x, aonde é que está os pontilhados iniciando no eixo x aí? No 3 e ele sobe e vai até o 5. Então, este encontro aí, desses segmentos de reta, dessa semirreta, né? É um segmento, porque tem começo e fim. Então, lembra lá do vértice? O encontro delas forma assim um vértice. Esse vértice aí, que é o pontinho que nós chamamos, nós temos o nome pra ele, ponto A. Então, o par ordenado do ponto A é 3 e 5. Então, localizado aí no plano cartesiano. Tudo bem? Voltando. Aí, nós temos, no primeiro, ele está localizado no primeiro quadrante, tá? E do ponto B, menos 3 e 4. Você pode analisar que o menos 3 está aqui, ó, menos 3 no eixo x, né? No eixo x. Então, o eixo x tem os números positivos e o negativo na reta numérica. Então, menos 3, tá? E 4. Ah, o 4, então, é no y. Então, eu vou subir, ó. Tá aqui, ó. Aí, o 4 e eu venho até aqui, ó. Aí, meu ponto B, tá? Está localizado no segundo quadrante. Agora, represente os pontos C. Menos 2 é o quê? É o x. Então, você vai olhar o menos 2 e 2. Olha só. Se ele faz parte, olha aqui, ó, do eixo x, então, menos 2 com 2 é o ponto C, né? Então, vamos lá. Então, ponto D, continuando, já falei agora há pouco do C. Ponto D. O eixo x é menos 4 e y também é menos 4, ó. Então, você pode observar. Nós temos aqui o x, né? O x, o eixo x menos 4 e aqui o eixo y, né? E aí, formamos, então, o ponto D. E assim por diante, tá? Então, é só ir acompanhando que nós chegamos lá. Então, o ponto D está em qual quadrante? Você pode identificar aí o ponto D. Olha aqui onde é que tá o ponto D. O ponto D está em qual quadrante? Qual é esse quadrante? É o primeiro? É o segundo? É o terceiro? É o quarto? Hã? Segundo? Nah, nah, nah. Você aí, o outro aí, coleguinha aí? Não, não. É pra dar cola não, hein? É o? Terceiro quadrante? Vamos lá, tirar essa história limpo. Terceiro quadrante, parabéns pra você que acertou. Muito bem. Já ia passar uma mensagem, né? Dizendo pro outro. Não, senhor. Vamos lá. Letra B. Quais pontos estão no quarto quadrante? Quais pontos estão aí no quarto quadrante? Já que você sabe que esse daqui, né, é o terceiro quadrante, esse é o terceiro, então esse é o quarto quadrante. Quais são os pontos que nós temos no quarto? Temos o ponto F, o ponto G e o ponto E. O que você acha? Que os três fazem parte? Não. Nós temos aí pontos, temos aí dois pontos que fazem parte do quarto quadrante. Vamos descobrir? Vamos lá? Os pontos F e G. Aí você pode dizer assim, né? Mas professora, e esse outro ponto, como é que fica? Vamos e diz, quais pontos na letra C estão localizados sobre um dos eixos do sistema? Quais pontos? O ponto E está localizado no eixo Y, né? E o H? Onde é que está o H? No eixo X está na linha, vamos dizer assim pra você compreender, tá? Então são esses os pontos que são localizados nos eixos do sistema, né? Então vamos lá, prosseguindo. Página 37 ainda. Oi! Oi! Arara aí! Cuidado, arara! Bem, então nós temos aí, no eixo horizontal, que é o eixo das abcissas, os pontos correspondentes aos números inteiros positivos estão à direita da origem. E os pontos correspondentes aos números inteiros negativos estão à esquerda da origem. No eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, né? Os pontos correspondentes aos números inteiros positivos estão acima da origem. E os pontos correspondentes aos números inteiros negativos estão abaixo da origem. Quando o ponto está sobre algum eixo, dizemos que ele pertence àquele eixo e a nenhum dos quadrantes. Foi o que aconteceu agora há pouco lá na letra C. Ele não fazia parte nenhum ponto lá dos quadrantes, porque ele estava no eixo, né? X e o outro no eixo Y, tá bom? Então vamos lá, prosseguindo. No plano a seguir, construa um triângulo de vértice A, né? Ponto A com o par 3 e 4. Deixa eu passar aqui, por aqui. Com licença, mocinha. Muito bem. No ponto B, nós temos aí o par 3 e 1. Ponto C, o par 1 e 1. Bem, no ponto A, ele diz que é 3 e 4, né? Então eu tenho aí o ponto A, eu vou ter o X, que é 3. E vou ter o Y, que é 4. No ponto C, ou, perdão, ponto B, o X é 3 também e o Y, 1. Você pode prosseguir, que ele diz aí, ó. O ponto A, ele fala que o X é 3, né? E o Y é 4. Olha aqui, ó, o ponto A. O ponto B, ele diz que o X é 3, que a gente já está aqui. E o Y é 1. Olha aqui o Y, né? Nós temos o ponto C, nós temos o ponto C, que ele diz que X é 1 e Y é 1. Então, na hora de unir, nós temos aí o triângulo formado, tá? Com ponto A, ponto B e ponto C. Então, o que é que nós podemos verificar com isso? A construção de um triângulo de vértices A, B e C. Os demais é de acordo com o que está pedindo, né? Olha aí, por isso que eu trouxe de volta pra cá. Deixa eu vir mais um pouquinho aqui. Isso. Então, faça a reflexão desse triângulo em relação ao eixo vertical, que é o eixo Y. Então, você pode observar aqui, ó. Quando ele diz, faça a reflexão, tá? Aí, ele diz, obtendo o triângulo D, E, F, né? D, E, F. Obtemos aí esse triângulo. Na letra B. Agora, faça a reflexão do triângulo ABC, tá? Em relação ao eixo horizontal, X, para obter o triângulo G, H, I. G, H, I, ó. Aqui nós temos, né? Nesse lado aqui, ó. Tá? Depois, ele diz aí na letra C. Os triângulos refletidos têm lados com as mesmas medidas do triângulo ABC? Vamos ver? Sim, tem. Porque você... Lembra lá no início que nós estudamos reflexão, né? Então, vamos lá. E os ângulos internos também. Aí, nós temos aí que ele pede para você desenhar no terceiro quadrante. É o triângulo D, E, F. E aí, nós temos, então, o desenho dele. Vamos prosseguindo aí. Página 38, agora, letra F. Complete a tabela com as coordenadas dos vértices. Então, vamos lá. Nós temos aí o triângulo ABC e os seus vértices A, B e C com seus devidos pares. Então, vamos ver aí o triângulo D, E, F. Nós temos aí o triângulo D, F, né? Primeiro vértice D. Eu vou colocar todos G, H, I, J, K, L. Vamos ver os próximos, tá? Fica mais fácil assim de visualizar logo, então. Vamos que vamos, né? Isso. Então, nós temos aí no triângulo D, E, F, os vértices D, E, F. Aí, os seus pares ordenados. G, H, I, também os pares. J, K, L, os seus pares ordenados. Tá bom? Aí, a letra G, observando as coordenadas dos quatro triângulos, escreva V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. As abscissas dos vértices do triângulo ABC são simétricos? As abscissas dos vértices de DF? Verdadeiro. As ordenadas dos vértices do triângulo G, H, I, são as mesmas do vértice de J, K, L? Verdadeiro. O oposto das coordenadas dos vértices são o quê? Falso. As ordenadas dos vértices do triângulo DF? Verdadeiro. E, por último, também verdadeiro. Então, vamos lá. Nós temos aí, construa no plano cartesiano um polígono ABCDE, cujos vértices são. Então, nós temos aí, faça a reflexão desse polígono em relação ao eixo Y. Então, nós temos ele montado já aí, essa situação. Letra C, ele pergunta os lados dos polígonos refletidos são congruentes, ou seja, tem aí as mesmas medidas? Sim. Desenhe no plano cartesiano, você vai resolver, mesmo para quem não tem o livro, tá? Tem condições de copiar no caderno e rever o vídeo e tentar desenhar, tá? Então, os pontos A e C representados a seguir são vértices, não consecutivos de um quadrado. Vamos verificar, ele diz, descreva como você os descobriu. Bem, nós temos aí, ó. Como será que pode ter sido, né? Então, meus amores, só rapidinho aqui, foi muito rápido. Nós temos aí, ó, que no plano cartesiano ao lado, os vértices que estão faltando, né? Nós temos aí o ponto A, então, ponto B, ponto C, ponto D. Só trabalhando a reflexão entre eles, né? Tá bom? Agora sim. Então, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!